Ó Deus de Israel, aqui estamos com gratidão, nós entramos na tua presença, eu tenho muito que agradecer, eu creio que todos, porque o Senhor é bom, tem cuidado de nós, nos dirigido e nos ajudado a vencer. Ó meu Deus, se nós temos esperança no amanhã e na eternidade, é porque nós conhecemos o teu poder, o teu amor, que foi derramado sobre nós. Muito obrigada Jesus, pela vida, pela salvação, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Eu sou grata ao Senhor e creio que todos são, nós te glorificamos e rendemos graças ao teu nome. Deus perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros, nossas fraquezas são muitas e temos consciência de que sem a tua misericórdia não podemos prosseguir, mas ainda bem que elas não tem fim e se renovam a cada manhã. Nós somos capazes de esgotar com todas, todos os dias, mas elas são renovadas a cada amanhecer. Obrigada Jesus. Eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós, todas as obras do inferno, todas as armações no mundo espiritual contra nós. Eu desfaço agora em nome de Jesus. Eu quebro toda a obra do mal, seja inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos contra nós. Eu desfaço em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. O teu sangue nos garante a vitória e nos purifica de todo o mal. Passa do teu sangue sobre cada um de nós. Passa do teu sangue sobre a igreja, o Ministério da Mudança de Vida. Passa do teu sangue sobre cada um que aqui está. Renova as forças, desperta, alerta. Ó meu Deus, que o espírito de cada um seja movido, renovado, fortalecido. Que não haja, meu Deus, lugar para abatimento, desânimo, fraqueza, tristeza. Mas sim para a paz e segurança no Senhor. Que todos possam, nesse dia, ouvir a sua palavra, recebê-la e crescer bastante com ela. Ó Deus, muito obrigada por tudo e assuma o controle deste trabalho. E ao sairmos daqui, que possamos dizer que crescemos mais no Senhor. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o espírito. Que espírito é esse? E é mesmo, diga eu bêbado o espírito. Da palavra profética, para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém. Por gentileza se sente, por favor. Abra a sua Bíblia. Em primeiro a reis. Eu vou ler só alguns versículos. O resto eu conto. E você encontra o que eu vou falar, tudo aqui. Primeiro a reis 18. 21 e 22. Depois, o 30. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, se Baal é Deus, sigam-no. Eu vou ler na Almeida corrigida. Então, Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis? Entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, se seguiu. E se é Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Eu já vou unir com Tiago 1. Eu poderia dar outras referências. Vou ficar com essa e volto lá já. Repete comigo o que está em Tiago 1, 7. Não pense, não pense, tal pessoa, que receberá coisa alguma do Senhor. Pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Eu vou ler na Almeida corrigida agora. Vamos juntos? O homem de coração dobre. Dobre quer dizer fingido, não há sinceridade. É, diga, é inconstante. Em todos os seus caminhos. Então nós vimos aqui, na NVI, nessa tradução. Pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. No 30 de 1 a reis 18 diz assim. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou, reparou o altar do Senhor que estava em ruínas ou que estava quebrado na Almeida corrigida. Aí continua. Se for preciso, eu leio alguma coisa do que vou falar aqui. Vamos começar, então, falando de mente dividida. Isso é um assunto que a gente sempre trata, porque Deus não pode operar numa mente dividida. A Bíblia fala em pensamento dobre, coração dobre. Tem várias referências que fala de mente dividida. Quando a Bíblia está falando de mente dividida. Está falando daquela pessoa. Ou dessas pessoas aqui que o Elias chamou e disse. Hoje vocês têm que decidir. Do jeito que vocês estão espiritualmente, não funciona. Vocês, ora apende para o Senhor, ora apende para a Baal. O país tinha altares a Baal para tudo quanto era lado. E tinha gente que ora oferecia sacrifícios a Deus ou a Baal. Nos dias de hoje, mudou ou não, não mudou. Tem gente que não sabe o que ele quer. Ele quer o melhor dos dois mundos. Ele quer as bênçãos de Deus, a proteção de Deus na vida dele. Mas ele quer tudo que há no mundo. E de ilusão, e de fantasias, e etc. Ele quer também. Então, ele tenta se dividir. Ora, ou na cabeça dele, parte dele está com Deus, ou está parte. Ele vive do jeito que ele quer. Só que isso não funciona. Isso é de uma estupidez. Fora de sério. O povo de Deus precisa entender Que Deus não pode operar Na vida de quem vive oscilando. Na vida de quem tem mente dividida. Na vida de pessoas que sabem muito bem o que é certo, Mas insistem em fazer o que é errado diante de Deus. Não é o que é errado Para uma igreja, para um ministério. Porque tem gente que ainda fala É lá na minha igreja pode isso. Ou lá na minha igreja não pode aquilo. Ou na igreja que eu fui tal, pode isso ou pode aquilo. Pelo amor de Jesus. A ideia não é você viver O que diz A doutrina Da denominação tal ou tal Você precisa saber o que está na Bíblia. E você precisa ficar com o que está na Bíblia. E o que a Bíblia diz que é certo É certo, mas o que ela diz que é errado Eu vou usar a expressão de Paulo Ainda que um anjo apareça aqui E diga que está certo Uma coisa que a Bíblia diz que está errado Não acredite nele Porque esse anjo Esse anjo não é mensageiro de Deus Isso está na Bíblia Ainda que um anjo pregue um outro evangelho Apareça para vocês e pregue um outro evangelho E ele não creia nele Nós vivemos o final dos tempos E por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos tem esfriado A pessoa tem uma Bíblia na mão A pessoa diz Hoje que ele ama Deus Que ele quer Deus Que não sei o que é Deus E não sei o que é Deus Mas a hora que ele também pende Para fazer aquilo que o Senhor reprova Ele faz e não está nem aí Ele acha que essa relação Esse relacionamento Vai funcionar Isso não funciona As pessoas precisam ter isso na cabeça Ou você vai para o mundo de vez Ou você assume Deus de vez É o mundo que você quer? Então não adianta fingir Que você de domingo Ou um outro dia qualquer da semana Você está com Deus E o resto da sua semana Você faz o que quer Fala o que quer Vai para onde quer Age do jeito que quer Não Pode parecer Não, mas isso é duro Mas é verdade Eu não posso falar outra coisa Eu não tenho Eu não tenho como pender E aliviar Porque não há como aliviar Quando a coisa é de um jeito Ela é daquele jeito Até quando vocês vão Oscilar Cochear Em dois Em dois Pensamentos Até quando Até quando vocês vão Oscilar Para um lado E para outro Vocês vão decidir Se o Senhor é Deus Signo Mas se é Baal Fica com Ele Olha como o Elias falou Elias não chegou Dizendo Olha gente Vocês precisam Vir para o Senhor Gente Olha gente Sabe por que Elias não falou isso? Porque aquele povo Sabia muito bem O que era certo E era errado E quando uma pessoa Sabe muito bem O que é certo e errado Não adianta você ficar lá Para ela Olha benzinho Você precisa Vir para o Senhor Você precisa Precisa do Senhor Você já sabe Quem é o Senhor E sabe muito bem O que é certo e errado Então Elias chegou Muito firme E disse Até quando Vocês vão oscilar De um lado para o outro É o seguinte Se é Deus Vocês querem Deus Fiquem com Deus Mas se vocês querem Baal Vá direto para Baal Mas do jeito que vocês Estão fazendo Não funciona Essa é a realidade Não adianta você Ora você Ouve a palavra Bom é isso E tal Aí você põe o pé lá Você já pende Para a direção mundana O que os mundanos Os que não tem compromisso Com Deus Estão fazendo Você faz também Você faz também Quantas pessoas Que criticam O que o outro faz Mas ele Ele acaba fazendo A mesma coisa Que o mundano Está fazendo Ou que aquele Que não tem compromisso Com Deus Também está fazendo E assim vai virando Uma bagunça Porque é fácil Você olhar Para o de cá E falar assim Nossa Olha o que ele está fazendo Às vezes você está fazendo Igual ou até pior Igual ou pior É fácil você Olhar E E E E censurar A vida espiritual Do sei de quem Quando na verdade Você não tem tanta diferença Assim Às vezes a pessoa Olha para o outro De cima para baixo Como se ele fosse Um pobre miserável Em Deus E muitas vezes Só de ela estar fazendo Aquilo Ela já é uma pobre miserável E muitas vezes Aquilo que você critica Às vezes faz pior Tem atitudes Que são bem piores Bem piores Então ali tinha Um povo Que Era de acordo Com a conveniência Era conveniente Buscar Deus Buscar É conveniente Ir lá oferecer O sacrifício Para baixo Eles iam também Eles faziam o que É conveniente É conveniente Fazer isso aqui Eu faço É conveniente Fazer isso aqui Eu faço E a gente não pode Viver assim Deus A base de conveniência Ou do que é mais fácil Do que me deu Na cabeça Hoje eu estou com vontade De oferecer Sacrifício Para Deus Hoje eu estou com vontade De oferecer Para Baal Pender para esse lado Mundano Eu pendo também Eu não posso viver assim Porque isso é perda de tempo É perda de vida Não pense que essas pessoas Estão com seus nomes No livro da vida A Bíblia diz Que no céu Vai entrar um povo especial Zeloso E de boas obras Povo especial Povo especial É aquele Que é diferente Tem uma conduta Diferente Desse mundo Zeloso Zeloso Da palavra De boas obras Ele não tem boas obras Porque alguém mereceu Ou não mereceu Ele tem porque Ele sabe O que é correto Diante de Deus E o compromisso Dele não é com o fulano Com o cicrano Com o beltrano É com Deus O meu compromisso É com Deus O seu compromisso Tem que ser com Deus Porque quando uma pessoa Está comprometida Com Deus Não importa O que o outro Está fazendo Ou quão Sem compromisso Descompromissado Seja Ele está comprometido Quando a gente decide Viver uma vida Comprometida Com Deus É diferente Fulano quer se comprometer É a escolha dele É eu me comprometi O cicrano quer se comprometer É a escolha dele É eu me comprometi Olha eu vou dizer uma coisa Para você Nesses anos De fé O que eu mais vi Foi gente Dentro da minha casa Fora da minha casa Sem compromisso Ora estava com Deus Ora não estava Ora estava Ora não estava Se eu tivesse Parado E me apoiado Num desses Eu não teria Saído do lugar Quando você Sabe O que Deus Espera Você Você Tem dentro De você Uma vontade De agradar A Deus Independente De qualquer coisa Não importa Se o outro Quer se comprometer Não quer se comprometer Se ele quer Se não quer Esse é o problema dele Eu me comprometer E quando uma pessoa Se compromete com Deus Todos O propósito da vida Dela é realizado Deus pode realizar Todos que estão Ao redor dela São beneficiados Então Aquela história De que Eu não estou Por causa De não sei De quem Ou por causa De não sei Do que É conversa Fiada É conversa Fiada Quando uma pessoa Decide Eu vou me comprometer Com Deus Ela colocou Ela sabe O que é correto Em Deus Acabou Ela não vai aceitar A oscilação Se tem uma coisa Que todo cristão Tem que entender Não tem amuletas Elimine as escoras Da sua vida Para de se apoiar Nisso ou naquilo Se apoia em Deus Não se apoia em religião Você pode ter apoio Da igreja Mas não Não pode fazer Disso uma escora Você tem que ter Relacionamento com Deus Porque ninguém Vai botar o outro Lá do céu Se não for a fé De cada um Individual Individual O relacionamento Que cada pessoa Tem com Deus Nós vivemos Num 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 tempo Em que Quando você acha Que você já viu De tudo Você ainda vê Um pouco mais Por isso que cada dia Que passa Você tem que estar Firmado no que Diz a Bíblia E se Agarrar Fortemente Para não Pender nem Para a direita Nem para a esquerda Nem parar Nem olhar para trás Mas prosseguir Porque os dias São maus Os dias São maus E nós Precisamos Olhar Para Deus Deus Não pode Operar Na vida De gente Que tem Mente Dividida Pessoas Que vivem Com a mente Dividida Elas são Emocionais Elas Qualquer Qualquer Situação É o bastante Para roubar A atenção Delas E essas Pessoas Não vão Evoluir Elas Não vão Longe E vida Vitoriosa Não é só Em uma Área Ou em outra Eu falo Vida Vitoriosa Não é porque Você Atingiu Um resultado Numa área Para começar Uma vida Vitoriosa É um relacionamento Firme com Deus Aí sim Aí você pode dizer O sujeito Tem vida Com Deus Ele é um Vitorioso Aí dali Em todas As outras áreas Seja financeira Profissional Familiar Etc E tal Ele vai Atingir Mas a maior A prova Os vencedores São aqueles Que se firmaram Em Deus E não arredaram O pé Porque quando A vida espiritual De uma pessoa É uma vida Estruturada Ela vai vencer Todas as guerras Todos os desafios Todas as situações Adversas Antes O Elias disse assim Tem 450 profetas De Baal Só tem Só sobrou eu Eu sou o único De Deus Ele deu A liberdade Dos profetas De Baal Invocarem Baal primeiro Eles ficaram Até o meio dia Invocaram Derramaram Sangue Fizeram Seus rituais Entraram em transe Baal não respondeu Quando Esgotaram Tudo Nas suas invocações E etc Ele falou Terminou Terminaram Agora minha vez Primeira coisa Que ele fez Ele reparou O altar Do senhor Que estava Quebrado Ele não Invocou Ele não Pegou Sacrifício Ele não Fez Nada Ele não Colocou o carro Na frente Dos bois Ele fez O que funciona Primeiramente Primeira coisa Ele restaurou O altar Do senhor Que estava Quebrado Que estava Em ruínas Diz a bíblia Não adianta Você fazer Vários Movimentos Espirituais Você estar Envolvido Com muitas Questões Espirituais Se o seu Altar Estiver Quebrado Deus Não pode Responder A bíblia Diz que o senhor Não está Surdo Não está Cego Não está Aleijado Para não poder Ouvir São as Iniquidades Que fazem Divisão Entre nós E o senhor Ele está Pronto Para abençoar As pessoas Por que Que isso Não está Acontecendo Aquilo Não está Acontecendo Porque Quando uma Pessoa Invoca Deus Com seu Altar Quebrado Fogo Não vai Cair Do céu E quantas Pessoas Que estão Com o altar Quebrado O altar Está em Ruínas E quando Se fala De altar Em ruínas Está falando De uma Vida Espiritual Que não Está De acordo Com a Palavra Uma Vida Espiritual Fora Não está Dentro Da palavra E não Adianta A pessoa Se enganar Se o altar Estiver Quebrado As coisas Não andam Não adianta Você invocar O senhor Com o altar Quebrado Porque Porque as suas Orações Você não Vai ter Resposta Primeiro Você restaura O altar Depois Com o altar Restaurado Você vê Aqui a Ousadia Do Elias Ele colocou Além O sacrifício Pegou Quatro Cântaros Grandes Encheu De água E derramou Ali Ele molhou O sacrifício Ele dificultou As coisas Mas por que Que ele fez Isso Porque Com o altar Restaurado A Ousadia A Intrepidez É outra A pessoa Tem ousadia Porque Ela está Segura Eu estou Com a Minha Vida No senhor Ela tem Segurança Em Deus Então Ela tem Ousadia Ela age Com Ousadia Ela tem Passos Ela dá Passos Ousados De fé Ela Joga A água Do sacrifício E ela tem Certeza Que fogo Vai descer E vai Consumir Porque a água Apaga o fogo Ele jogou A água No sacrifício E sabia Dentro dele Que fogo Ia descer Do céu Porque tinha Reparado o altar Ele chamou O povo E mostrou Para o povo Como é que Tinha que fazer Na vida Aqui ó Antes de eu invocar Deus Antes de eu fazer Qualquer coisa Vamos Reparar Reparar o altar Porque não Adianta Eu quero Eu quero Saúde Eu quero Prosperidade Eu quero Mudança Eu quero Ser feliz No amor Eu quero Isso Eu quero Aquilo Mas meu altar Está quebrado Eu quero Um monte de Coisas Mas eu não Paro Para restaurar Minha vida Com Deus Para mudar Minha situação Com Deus Para me Lançar em Deus Como Ele Espera Para limpar Minha vida Para restaurar Esse altar Que está em ruínas Quantas pessoas Que espiritualmente Estão em ruínas Estão quebradas Espiritualmente Elas sabem Que fornicação É pecado Sexo Fora do casamento É pecado Mas não estão nem aí Vão para motel Fazem o que Não estão nem aí Elas sabem Que adultério É pecado Não estão nem aí Elas sabem Que mentir É pecado Não estão nem aí Elas sabem Que a raiz De amargura Vai brotar Perturbação E vai levar ao ódio Elas não estão nem aí Elas sabem Que o salário Do pecado É a morte Mas não estão Nem aí Elas sabem Elas sabem Que Deus não aprova Julgamento Críticas Elas sabem Que Deus não está Na vida dos fofoqueiros Que a Bíblia fala Em Romanos Dos bis Bilhoteiros Mas elas são fofoqueiras Elas adoram Leva e traz Elas estão sempre No leve e traz Elas envenenam A cabeça das pessoas Com fofocas Com exageros Mas o que é O bisbilhoteiro E o que para Para ouvir o bisbilhoteiro A Bíblia diz Não só o que faz Como o que consente Estão no mesmo barco O que é fofoqueiro O que é fofoqueiro E o que para Para ouvir o fofoqueiro É tudo Está no mesmo barco Mas não estão nem aí Não tem problema Eu sei que é pecado Não tem problema Aí Vem aqui para Para Romanos Eu não coloquei Isso aqui Mas Segunda Segundo Deixa eu ver aqui Segunda Coríntios Coríntios 4 Ok 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 Diga comigo Deus desta era O Deus desta era De novo Deus desta era Cegou O entendimento Dos descrentes Para que não vejam A luz do evangelho Da glória de Cristo Que é a imagem De Deus Na tradução Ao meio da corrigida Diz O Deus Deste século Chegou o entendimento Dos incrédulos Aí a gente fala Incrédulo Descrente Pensamos Ah Só os mundanos Quem está lá no mundo Não é quem está na igreja Não minha gente Os incrédulos Esses incrédulos Imundanos aí Eles já são cegos Eles já são cegos Quem o diabo cegou Essa palavra É para Os que deram lugar A incredulidade Dentro da igreja Esses incrédulos E descrentes São os que estão Sentados em bancos E em altares Pregando a palavra Com a Bíblia na mão São os incrédulos Que estão em bancos De igrejas E em altares Porque o que mais tem Em altares É a gente cega Em crédula Falando as neiras Abobrinha Não é só quem está sentado No banco não Tem um monte De bispo a bispo Apóstolo Sei lá o que Falando abobrinha Idiotices Mas quer saber De uma coisa Se tem Quem ouve Tem público Então tem gente Que Escolheu isso Para a vida Aí É outra história Não cabe a mim Cada um faz Suas escolhas Mas você está aqui Eu não posso deixar De alertar você Do mesmo jeito Que eu luto Com a minha vida Eu tenho As minhas guerras Como qualquer um tem Porque quem Disser Que já está Livre de tudo isso É um baita De um mentiroso Quando uma pessoa Dá lugar A incredulidade Como é que ela Dá lugar A incredulidade Quando ela sabe Por exemplo Ela sabe Que o mentiroso É filho do diabo Mas ela mente Então quando ela mente Ela está dando lugar A incredulidade Ou seja Ela não Está colocando fé Naquilo que a palavra Falou Quando ela vai Para um motel Com um gabiru Sei lá o que Sabendo Que isso é pecado Quando ela vai Para algum canto Se esfregar Com alguém Que ela sabe Que é pecado Ela leu Na Bíblia Que os adúlteros Os monicadores Aqueles que Vivem na imoralidade Não herdarão Reino dos céus Ela sabe Que está escrito Desculpe a palavra As expressões chulas Mas é porque Tem alguns Que não entendem Se você não falar Meio chulo Ele sabe Ela sabe Que está errado No entanto Mesmo já tendo ouvido Que a Bíblia diz Não Ele vai lá e faz Ela vai lá e faz Então naquele momento Ela não está botando fé No que diz a palavra Então ela está Na condição de Incrédula Incrédulo De descrente Aí o que que acontece Com esse descrente Quando ele Descrer Da palavra Ele sabe Que é verdade Mas ele vai lá e faz Então ele está agindo Como um descrente Um incrédulo Ele abre uma brecha Uma cratera Para o Deus Nesse século Que é o diabo Entrar E cegar O entendimento dele E a partir do momento Que o diabo Passa a conduzir A mente De uma pessoa Ela não vai tomar Uma atitude certa Mais na vida dela Ela fica Ela fica Que a Bíblia Ela se torna Aquele que a Bíblia Chama de insensato De tolo De louco E gente louca Faz loucuras Gente tola Faz tolices Insensatos Agem na insensatez E o que Insensatez Tolices E loucuras Vão Ocajonar Na vida De uma pessoa Ruína Destruição Sofrimento Desgraça Leva para o inferno Você sabe Que pornografia É pecado Se você entra No seu computador Ou em canais Diabólicos Em TV a cabo Você deixa Isso entrar Dentro da sua casa O que você vai fazer Com a sua casa? Vai contaminar A sua casa Esse espírito Que você acha Que você está Protegidinho Lá no seu escritório Lá no seu cantinho Lá no seu quartinho Escuro Ninguém está vendo Ele está entrando Na sua casa Se você tem filho Ele está entrando Na vida dos seus filhos A Bíblia diz Que a maldade dos pais Vai cair sobre os filhos Não sou eu que disse Eu não falei isso A Bíblia diz Então quando você Dá um passo errado Aquele espírito Que você deixou Entrar na sua vida Vai entrar na vida Dos seus filhos Então se você Abre brechas Na sua vida Esse mal Vai entrar na vida Dos seus Na vida dos seus E aí você Que a bênção Mas como? Se o altar Está quebrado Se o altar Está em ruínas Está em ruínas Como? Não tem como Deus abençoa A vida de uma pessoa Que o altar Está em ruínas Não tem A vida do povo Aqui Estava Espiritualmente Em ruínas Quebrada Totalmente Quebrada Elias Não fez nada Antes de restaurar O altar Primeiro ele Restaurou o altar Foi a primeira coisa Que ele fez Foi restaurar Foi restaurar O altar E se uma pessoa Não restaura O altar Não adianta Ela invocar Deus Que Que o fogo Não vai cair Do céu Não tem como Ela viver A glória De Deus Dessa maneira Não tem Então Muitas pessoas Muitas pessoas Estão lutando guerras Que não são delas Estão envolvidas Com aquilo que eu chamo De ninharias De coisas insignificantes Estão perdendo tempo E vida Quantas pessoas Quantas pessoas Que vivem Em pé De guerra A casa Vivem Em pé De guerra Vivem brigadas Com não sei quem Brigam Brigam De todas as maneiras Se atacam De todas as maneiras E acham Que Deus Vai Vai terminar tudo Em paz Não vai Não vai Escuta Nós só temos Uma vida Para estragar A vida Assim As vezes Eu vejo Gente Jogando A vida Fora Porque estão Com raiva Não sei de quem Com ódio Não sei de quem Estão perdendo Tempo Não sei quem Estão Envolvidas Com não sei o que E só falam Daquele problema E só falam Não sei de quem E você viu Que o fulano fez E você viu Não sei o que Escuta E você perda De vida Isso é perda De vida Isso é perda De vida Quantas pessoas Que estão envolvidas Em relacionamentos Que estão Que ela está Está fadado Ao sofrimento Mas elas Elas vão fundo Naquilo Está fadado Ao fracasso A derrota Mas elas vão fundo Está todo mundo Vendo que aquilo Vai ser A maior ruína A maior destruição Para a vida Da pessoa Mas ela vai fundo Ela se joga Mesmo sabendo Que aquilo Não é de Deus Não vem de Deus Deus não está naquilo Quantas vezes Eu já vi Gente Eu quero ser feliz Não Nesse Para essa direção Você vai ser mais infeliz Do que se ficar sozinho Porque tem gente Que as pessoas Pegam para a vida Que a melhor coisa Que elas Tinha que ter feito Pela vida Delas É se tivesse cruzado Um caminho Atravessado a rua Para nunca topar Com aquela situação Com aquela pessoa Que aquilo É problema Na vida Mas a pessoa Está vendo Ela não quer Ela quer insistir Naquilo Tem gente Que infelizmente Paga para ver E paga caro Depois Paga caro Em coisa Que Deus Está falando Isso não é Para você Eu não tenho Isso com você Sai disso Limpa Tua mente Sai Dessa situação Sai Desse lugar Quantas vezes Deus está dizendo Escuta Essa amizade Que você está aí Não é boa Eu não estou nisso Corta isso Quando você tem Um amigo Uma amiga Que só sabe Fofocar Sabe da vida De todo mundo Gosta de trazer Coisas da vida E está te envenenando Essa pessoa Não é de Deus Essa pessoa Não tem bênção Ela não entrou Na tua vida Para bênção Está ouvindo isso? Ela não é bênção Toda pessoa Que envenena A outra Não é bênção Se você É o fofoqueiro Você não é bênção Se você Para para ouvir O fofoqueiro Essa pessoa Não é bênção Não tem bênção Ai, mas ela é tão legal Ela é legal Ela é legal Né? Ele é legal Né? Fofocando Te envenenando Contra Não sei quem Ah, mas o fulano Fez isso Escuta, você nem sabe Quantas vezes As pessoas compram Ideias Elas compram Coisas que Aquilo foi inventado Foi acrescentado Foi fermentado E elas já pegam Aquilo como Verdade Absoluta E a rua Não convida Uma coisa Eu aprendi Na vida Uma pessoa Que fala mal Do outro Se eu posso Saber Que eu vou Ser o próximo A próxima Ah, mas essa Já sei muito bem Há muitos anos Chegou falando mal Pode saber Eu sou a próxima Não tem nada Pior do que Pessoas que Estão sempre Envolvidas Com coisas Insignificantes Coisas que não Têm relevância Porque elas Param a vida Delas Elas se afastam De Deus Elas se contaminam Elas se envenenam E a Bíblia diz assim Guarda o teu Coração Porque dele Depende toda A tua vida Guarda o teu coração Até quando Vocês vão Cochear em dois Pensamentos Até quando Elias Elas disse Até quando Vocês vão Oscilar Para um lado E para o outro Ou vocês vão Decidir Ou vocês ficam com Deus Ou vocês ficam com Baal Ele Ele não invocou a Deus Antes de restaurar O altar Que estava em ruínas E tem gente Que está com o altar Em ruínas E se não parar Para restaurar Não terá Resposta De Deus Não vai ter E altar em ruínas Significa Várias situações Que estão Em desacordo Com a palavra de Deus Não estão de acordo Com a palavra de Deus Não estão A porta larga Não tem pressão É por isso que Muita gente Quer a porta larga A porta larga Não tem pressão Mas ela conduz A perdição A porta estreita E apertada Tem muita pressão Porque você tem que Negar a si mesmo Negar a si mesmo Negue-se a si mesmo Negue-se a si mesmo Negue-se a si mesmo Depois pegue a sua cruz E siga-me Aí Vem um religioso A cruz é a miséria É a doença Não A cruz É você passar por cima Das suas vontades Eu estou com vontade disso Mas isso é pecado Ai na minha igreja pode A Bíblia diz que não pode Entendeu? Na minha igreja Não tem problema Seu pastor Precisa ter um encontro Com Deus Então Conhecer a Bíblia Não achar que só tem Um microfonezinho Na mão E está Num altar Com uma plateia É sinônimo De espiritualidade De santidade Ter um título Na frente Agora eu sou bispo Não Agora eu sou apóstola Aposta lá Eu quero deixar de ser bispo Agora eu vou virar apóstola Daqui a pouco Arcebispo Quem sabe até papa Assim eu fico mais espiritual Vamos nos agarrar A todas as regras Da religião E fingir Que nós somos santos Eu sou santo Porque eu vou lá na igreja Eu choro Faço caras e bocas Até caio no espírito Mas depois eu vou pra balada Eu bebo Eu fumo Eu minto Eu tô no facebook Eu brigo com fulano Eu entro em site pornográfico Eu faço e aconteço Falo mal dos outros Falo mal da igreja Falo mal do pastor também Eu me envolvo com tudo aquilo Que o senhor condena Mas eu fui na igreja Eu chorei Eu até falei línguas Como tem gente Que eu tô acostumada A ver há muito tempo Que se ele for num culto De sexta-feira Ele fica endemoniado Se ele for no de quarto Ele fala em línguas Porque até hoje Ele não teve um encontro com Deus Isso é forte? É muito forte Você acha que Quando eu venho pra este altar Não é fácil Vir para este altar E não é fácil trazer mensagens Neste altar Não pra mim Nunca foi e continua não sendo Principalmente mensagens como essa Elas não atraem Público Eu tenho desafios gigantes Hoje é um deles Mas quando uma pessoa entende O que é viver com propósito Ela só tem uma saída Se eu não soubesse Que eu tenho Que tá aqui com propósito É um propósito Eu teria uma saída Mas eu não tenho Qualquer uma que eu procurar Eu me arrebento Eu não tenho saída Não pra andar em vitórias Então quando você entende isso Você vai se submetendo E pagando os preços Que são necessários Naquilo que é necessário Eu posso pagar preços Por viver fora E posso pagar o preço Por viver dentro Do propósito Entendeu como é que é? Eu posso sair fora Mas eu tenho Saí Eu posso sair É um preço que eu vou pagar E eu vou ficar É o preço que eu tô pagando E assim por diante Quando você entende O que Deus te mandou fazer E você se coloca Tem um preço Tudo tem um preço Aí você tem que saber Que preço você quer pagar O preço de viver Hora com Deus Hora com Baal Ou o preço de viver com Deus Porque esse mais ou menos Não funciona Altar em ruínas Não tem resposta E pessoas que são Conhecedoras da verdade Elas correm o risco De serem tragadas A alma ser tragada Porque Deus não vai entrar O anjo do Senhor Não vai entrar com você No motel Não vai entrar com você Na balada Não vai entrar com você No seu quartinho Pra entrar em pornografia O anjo do Senhor Não vai te acompanhar E se o anjo do Senhor Te deixar A Bíblia diz Que o anjo do Senhor Acampa ao redor Dos que o temem E que o diabo Está ao derredor E se o anjo sair O diabo não vai estar Ao derredor Ele vai estar ao meu redor E o diabo só mata Rouba e distrai E quando uma pessoa Não é mais inocente Acerca da palavra Não pense Não pense Que se o diabo Se aproximar E tiver o poder Sobre ela Ele pode fazer De tudo Dentro Esse tudo Matar Quem está no evangelho Como eu Há muitos anos Já viu De tudo Me pergunte Qualquer coisa Bizarra Que eu terei Pra te contar Eu já vi De tudo Eu já Já estive Em situações E acompanhei Casos e casos Na vida Eu tenho Várias histórias Que eu poderia te contar Então a gente sabe Que a palavra De Deus Ela é É a verdade O que está escrito Aqui se cumpre Para bem E para mal Se eu sou consciente Da palavra Não adianta Eu achar Que eu vou fazer As coisas Do meu jeito Consciente E a proteção De Deus Vai permanecer Sobre mim Deus é longânimo Deus é misericórdia Ele é Ele é longânimo É Mas para tudo Tem começo Meio e fim Não adianta invocar O Senhor Com o altar Quebrado Quando o altar Está quebrado Ele precisa ser Restaurado Reparado Reconstruído Coloque-se em pé Por gentileza A mão no seu coração Por favor Coloque a mão No seu coração Essa oração É sua Ninguém pode dizer Eu não sabia Se até hoje Você Até Se alguém aqui Lá dentro Argumentava Eu não sabia Hoje Você não sai Mais inocente Você sabe Bem Altar Quebrado Não O fogo Do céu Não cai Altar Tem que ser Reparado Deus não pode Operar em mente Dividida Você escolhe Você quer Deus Ou quer mal Quer Deus Ou quer continuar No mundo Fazendo as coisas Do teu jeito Se o diabo Te tragar Tragar a sua alma Você está Consciente De que Só tem dois caminhos Céu e inferno E aqueles que não Tiverem seus nomes Escritos no livro Da vida Não vão herdar O reino dos céus E Deus E Deus Não compactua Com a imoralidade Com pessoas Conscientes Do que é Certo E errado Mas que insistem Pender E assim por diante Eu tenho Eu sei Todas as coisas A Bíblia diz Missão lista Mas nem todas Me convém E quando uma pessoa É conhecedora Da palavra Ela sabe o que convém O que não convém Não convém Não convém Se a Bíblia Condena Então não convém Se a Bíblia Condena Não convém Se a Bíblia Condena Não convém Não convém Se você carrega Sentimentos De amargura no seu coração Se livra disso e está fazendo mal pra você Toma a decisão hoje Vai fazer um limpa na sua vida De tudo aquilo que está te afastando De Deus e mantendo seu altar quebrado Você vai fazer um limpa Toma a decisão que você vai afastar De fofoqueiros Aquelas pessoas que Ligam pra você ou vão até a sua casa Só pra te levar Maledicências Conversas, fofocas Pra queimar alguém Este vigente não está sendo benção na tua vida Observe isso aí Relacionamento que Deus não está Enfim É forte a palavra Mas Deus não nos Mandaria a ela O Espírito Santo Se não fosse necessário Pra uns E alerta Outros Grande despertamento Alguns que estão dormindo Precisam acordar Precisam acordar Receba o Espírito da verdade Que ilumine o seu entendimento Que restaure sua vida espiritual É hora de pedir Eu quero a restauração da minha vida Nova criatura Significa aquele que mentia Agora não mente Aquele que agia na falsidade Não age mais Aquele que tinha um coração Fingido Não aceite isso mais Aquele que vivia na imoralidade Agora rejeita Aquele que estava com o pé no mundo Agora tirou Está em Deus Aquele que estava mais ou menos em Deus Agora se lançou de vez em Deus Aquele que está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Como alguém pode dizer Que está em Deus Eu estou em Deus Eu estou em Deus Mas cadê as coisas novas Cadê a conduta Uma conduta santa Irrepreensível Temente Nós somos falhos Aliás Nossas justiças são como Trapos de imundícia Nós somos falhos Mas uma coisa É você ser falho Mas ser praticante Da santificação Outra coisa É você ser um praticante Do pecado Você deliberadamente Decidiu conscientemente Ser um praticante Do pecado Mesmo tendo Consciência De que é pecado Uma coisa É você Pecar Mas não ser praticante Do pecado Outra coisa É você ser praticante Do pecado Uma coisa É você pecar E ser praticante Da santificação Outra coisa É você Ser um praticante Do pecado Ore o Espírito Santo Como você sabe Que é necessário Na sua vida Ore o Espírito Santo Dentro daquilo Que você sabe bem Que Ele está falando Com você Se o altar está em ruínas Ele está quebrado Está na hora De ser restaurado E se o Senhor Nos der essa palavra Nesta quarta-feira Então esse altar Deve ser restaurado Nesta quarta-feira Restaure o altar Restaure o altar Senhor eu estou aqui Eu preciso do Senhor Eu entendo E sem Sem ladainhas Olha a franqueza Com Deus Porque Deus conhece O coração de cada um Senhor eu preciso Eu entendo Que o Senhor Está requerendo de mim E eu me posiciono Eu entendo Senhor Eu entendo O que o Senhor Está falando comigo E eu decido Me posicionar Eu decido Me posicionar Daqui não vai Eu não vou sair Daqui da mesma maneira Com o mesmo comportamento Do mesmo espírito Eu não saio daqui Da mesma maneira Vai passando Do teu sangue Aqui sobre o teu povo Meu pai Vai queimando Do alto da cabeça A planta dos pés Cada pessoa Que aqui está Eu quero repreender Toda a cegueira espiritual O Deus O Deus desse século Tem cegado Tem cegado O entendimento Daqueles que tem dado lugar A incredulidade E eu repreendo Agora em nome de Jesus Essa cegueira espiritual Eu repreendo Esse espírito Incrédulo Descrente Essa cegueira Esse domínio Maligno Esse domínio Mundano Eu repreendo Agora em nome De Jesus Esse domínio Sobre a mente Dessa pessoa Sobre o espírito Dela Sobre a conduta Dela Eu repreendo Em nome De Jesus Agora Eu ordeno Que saia Agora Em nome De Jesus Eu repreendo Todo espírito Da falsidade Da falta De sinceridade De falta De temor De compromisso De desequilíbrio Eu repreendo Agora em nome De Jesus Eu ordeno Que saia Agora Todo domínio Maligno Sobre a mente O coração O espírito Dessa pessoa Eu ordeno Saia Em nome De Jesus Queima Cada um Do alto Da cabeça A planta Dos pés Senhor Vai queimando Agora Vai libertando Agora Vai libertando Mentes E corações Vai libertando Vidas Agora Senhor Liberta Agora Senhor Vai libertando Vai passando Do teu sangue Agora Liberta Liberta Ó santo De Israel Liberta Senhor Liberta Mentes E corações Liberta Desse domínio Maligno Senhor Essa obsessão Pelo pecado Esse domínio Maligno Esse controle Maligno Eu repreendo Em nome De Jesus Todo que tem Controlado A vida Dessa pessoa E mantido Ela na escravidão No pecado Eu ordeno Saia Em nome De Jesus Toda cegueira Espiritual Toda cegueira Espiritual Toda cegueira Espiritual Eu ordeno Saia Em nome De Jesus Liberta Agora Senhor Liberta Agora Liberta Cada vida Agora Passa Do teu Sangue Do alto Da cabeça Planta Dos pés Vai libertando O teu povo Entra Espírito Santo E vai fazendo Coisa nova Agora Vai fazendo Coisa nova Peça Para Deus Limpar Tua mente Teu coração Teu espírito Diga Que a partir Desse momento Você vai Se posicionar Você tem Que estar Em Deus Não pelo Fulano Nem pelo Ciclano Você tem Que estar Em Deus Por Deus Você tem Que estar Aqui Por Deus Você tem Que buscar Deus Amar A Deus Querer Deus Invocar A Deus Estreitar O seu relacionamento Com Deus Conhecer A Deus Se aproxime De Deus E Ele Vai se Aproximar De você Restaura O altar E aí Quando você Invocar Fogo do céu Vai cair E você Vai ser Abençoado Limpa A tua Vida Corta Da tua Vida O que Deus Já Disse Não Ele Disse Não Diga O Espírito Santo Venha A mim Agora Senhor E toma A minha Vida Eu quero Ser Santo Eu quero Ser Santo Senhor Eu quero Ser Santo Eu quero Viver Na verdade Na sinceridade No temor Eu quero Ser Limpo Agora Limpa As minhas Vestes Limpa Meu Coração Limpa Minha mente Limpa Minha vida Eu quero Ser Santo Eu quero Uma vida Santa Eu quero Temor Ao Senhor Eu quero Viver com Temor Meu Pai Eu quero Viver com Temor Eu vou Andar Em temor Eu vou Andar Em temor Senhor Onde eu Colocar O meu pé Será Com temor O que sair Da minha Boca Vai ser Com temor 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 Senhor O temor Eu peço Que o Espírito De temor Repouse Sobre a minha Vida Eu invoco Agora E peço Que o Senhor Desça O Espírito De temor Sobre mim Eu peço O Espírito De temor Sobre a minha Vida Temor Na minha Mente Temor Nos meus Olhos Temor Nos meus Ouvidos Temor Na minha Boca Temor No meu Coração Temor No meu Espírito Na minha Alma Eu quero Temor Senhor Quando eu Pensar Eu quero Temor Quando eu Olhar Eu quero Temor Quando eu Ouvir Eu quero Temor Quando eu Falar Eu quero Temor Quando eu Sentir Eu quero Temor Quando meu coração bater que bata com temor, quando eu botar a minha mão que seja com temor onde eu pisar que seja com temor, que a minha vida ande em temor, que o espírito de temor esteja sobre mim Deus eu preciso do espírito de temor eu invoco agora o teu nome sobre a minha vida, tua presença vem Espírito Santo ajude a todos nós, a minha a cada pessoa que aqui está e que o espírito de temor repouse sobre cada um e que haja uma mudança de espírito de visão, de caráter, de fé de comportamento que decisões sejam tomadas aqui, que haja um posicionamento firme posicionamento firme Senhor em nome de Jesus é isso que você tem que dizer eu vou me posicionar no Senhor custe o que custar eu vou pagar o preço da obediência porque eu sei que eu vou ganhar com isso a grande será a minha recompensa eu vou pagar o preço da obediência eu vou pagar o preço da obediência porque grande será a minha recompensa acerte a tua vida sabe eu vou dizer uma coisa pra você ainda que lágrimas da dor da perda de algo sejam derramadas mas se essas lágrimas estão sendo derramadas pra agradar a Deus agrade a Deus ainda que chorando ainda que chorando agrade a Deus ainda que seja muito difícil fazer algo agrade a Deus há momentos que se submeter se submeter a algumas coisas é extremamente dramático é difícil mas se é pra agradar a Deus Deus te recompensará todas as vezes que nós choramos porque algo está doendo mas é pra agradar a Deus Deus nos recompensa faça o que tem que ser feito e Deus te recompensará mas tira da sua vida o que tem sido destruição abominável situações que tem te contaminado tira da sua vida sai daqui decidido a viver e andar em temor uma coisa você está sofrendo pra agradar a Deus outra coisa você está sofrendo por ter desagradado a Deus tem muita diferença quantas vezes eu sofro por estar agradando a Deus quantas vezes eu tenho que passar por cima do meu temperamento do meu jeito de ser da minha visão das coisas que eu quero humanamente pra agradar a Deus às vezes é uma dor pra agradar a Deus mas eu fico pensando antes sofrer pra agradar a Deus do que sofrer por não agradar a Deus sofrer como Paulo disse aqueles que sofrem por amor de Cristo sofrer por amor de Cristo às vezes eu falo isso com Deus mas o Senhor está doendo tanto e o Espírito Santo me mostra aquilo é por me agradar uma coisa é derramar lágrimas por agradar a Deus outra coisa é derramar lágrimas porque desagradou a Deus não esqueça disso eu te agradeço o Espírito Santo e eu te agradeço imensamente eu glorifico o teu nome porque é bom e a escolha acertada inteligente sábia prudente correta que nos leva pra um alto lugar é esta fazer a sua vontade e que assim seja na vida de todos nós que durante a nossa caminhada possamos derramar muitas lágrimas por estar doendo na carne mas tendo a certeza que estamos fazendo a coisa certa que não venhamos a derramar lágrimas da desobediência mas sempre da obediência porque as lágrimas da obediência nos levam para o céu e para uma vida vitoriosa e as da desobediência para o inferno e uma vida derrotada eu te amo eu te amo e ainda bem que não temos para onde correr só para o Senhor porque se tivesse faríamos besteira para onde iremos só tu tem a palavra de vida eterna eu te amo Jesus que possamos sair daqui diferentes e muito abençoados por ouvir a tua correção e recebê-la com bons olhos e com espírito aberto e um coração rascado eu te glorifico por tudo obrigada amém 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 amém